Música Olá, meu nome é Thiago Carrara e hoje nós vamos trabalhar com uma parte da física que envolve as transformações gasosas. Para isso nós vamos trabalhar com um aplicativo que pode ser acessado no site do NOAS, www.noas.com.br. Neste site você pode entrar na parte de pesquisa e digitar balões em empuxo. Essa pesquisa o levará para este link que você terá acesso à execução do nosso aplicativo. Ao executar o aplicativo você terá a abertura desta janela onde você tem acesso a vários tipos de informações e um pequeno experimento que nos fornecerá informações suficientes para analisar três tipos de transformações. Transformações isobáricas, transformações isocóricas ou isovolumétricas e transformações isotérmicas. Inicialmente nós vamos falar dos parâmetros que nós podemos colocar como algo constante em nosso experimento. Podemos escolher volume constante, temperatura constante, pressão constante ou simplesmente fazer o experimento e observar como que ocorre. Na segunda opção nós temos a forma deste gás dentro da nossa câmera. Pode ser uma espécie mais pesada ou uma espécie mais leve. Nesta parte do aplicativo nós conseguimos determinar a quantidade exata de gases que nós queremos ali dentro. Apenas clicando na quantidade que você deseja, tanto de uma partícula pesada quanto de uma mais leve. Observando que ambas têm uma coloração diferente exatamente para facilitar a identificação. Na terceira opção nós temos a opção de analisar o experimento com ou sem a presença de gravidade. Então você pode diminuir até anular a gravidade ou aumentá-la a um nível bastante alto. Nas ferramentas e opções nós temos ferramentas de medida. Essas ferramentas nos dão algumas informações mais específicas. Como por exemplo, através desta ferramenta de display, nós temos o cálculo de uma pressão através de uma certa área. Nós também podemos analisar, através da utilização de uma régua, medir o volume desta câmera. Então nós conseguimos utilizar as medidas, lembrando, em nanômetros, para poder analisar algumas informações que nós veremos a seguir. Nós também temos algumas informações que envolvem a espécie de gás que nós estamos analisando. Então por exemplo, neste caso nós temos uma partícula de gás pesada e uma partícula de um gás mais leve. Aqui nós conseguimos obter o número de moléculas de gás de cada um desses tipos e a velocidade média que essas partículas possuem. Outra informação que nós também podemos aproveitar é um cronômetro. E você pode iniciar e parar ele para poder analisar a movimentação, ver o espaço que essa partícula se movimenta e analisar também a sua velocidade. Outra opção que ele também nos fornece é um histograma de energia, no qual você vai conseguir analisar a energia cinética e o número de partículas que esse gás possui. À medida em que você aumenta a quantidade de partículas, você começa a conseguir ter respostas e análises numéricas do que está acontecendo. E a última opção aqui também são os marcadores de centro de massa. Se você analisar, nós temos marcadores horizontal e vertical para os dois tipos de gases. Se houver somente um gás mais pesado, só haverão os marcadores azuis. Se houver partículas mais leves, haverão os marcadores em vermelho. E isso aqui nos dá pelo menos a média do posicionamento do centro de massa. Como última opção aqui, nós temos algumas opções avançadas, que ela nos permite interagir com essas moléculas. Ou seja, você pode selecionar para que essas moléculas se colidam, ou simplesmente ignorar a possibilidade de colisão entre elas e analisar o comportamento do gás. Uma última opção é, nós podemos colocar gases dentro dessa câmara de diferentes temperaturas e analisar o que acontece. Então, nós analisamos aqui uma certa temperatura dessas moléculas de gás. E eu posso, muito bem, selecionar esta opção e escolher uma temperatura qualquer para o novo gás que eu quero acrescentar. Então, eu posso, através da segunda opção, acrescentar mais quantidade de moléculas de gases aqui. Ou, simplesmente, temos também esta bomba de gás, em que você pode pressionar a alavanca e acrescentar uma quantidade de gás desejada. Neste caso, a bomba azul representa a espécie pesada. Quando a bomba fica vermelha, você acrescenta a espécie mais leve. E, através dessas opções, nós vamos conseguir fazer a análise dos três tipos de transformações. Uma última ferramenta que será utilizada por nós é o controle de calor. Você pode, através deste equipamento aqui, aquecer o gás dentro da câmara ou remover calor, retirar calor dali. E analisar como vai estar a agitação das moléculas dentro desta câmara. Bom, vamos começar, então, com o primeiro tipo de transformação. Para entender essas transformações, vamos entender a seguinte ideia. Nós temos um volume dentro desta câmara em que eu posso alterar as suas dimensões. Aqui nós temos um medidor de pressão, aqui nós temos um medidor de temperatura. E o que nós podemos fazer? Vamos acrescentar, inicialmente, umas moléculas de um gás mais pesado. Vamos acrescentar algumas moléculas. À medida que você acrescenta moléculas dentro daquela câmara, essas moléculas que estão em agitação, começam a se chocar com as paredes da câmara e geram uma certa quantidade de pressão. Esses choques também geram uma variação de temperatura, por isso nós observamos uma variação na temperatura deste corpo. Lembrando que a temperatura utilizada neste aplicativo está em Kelvin e não em graus Celsius, como nós estamos acostumados. Para isso, nós teríamos que fazer as transformações de temperaturas Kelvin para Celsius. À medida em que você tem a colisão desses gases nas paredes, nós vamos ter um aumento ou não dessa pressão. Então, se eu acrescentar uma quantidade maior de gases, o que irá acontecer? Nós vamos ter mais moléculas se chocando com a parede. Então, você pode perceber que a pressão feita nas paredes dessa câmara irá aumentar. Isso se deve à agitação molecular. Então, se eu acrescentar calor, eu vou aumentar o grau de agitação dessas moléculas, fazendo elas se chocarem com maior velocidade nas paredes do volume. Fazendo elas se chocar com maior velocidade nas paredes da câmara. Se eu retirar calor, eu vou diminuir o grau de agitação dessas moléculas, fazendo com que elas se choquem cada vez mais devagar com as paredes dessa câmara. Reduzindo a pressão interna. Vamos começar com um exemplo que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós vamos inflar um balão. Nós inflamos o balão e nós tampamos a ponta de escape do gás. O gás fica todo preso internamente e nós podemos falar que a pressão interna desse balão equivale à pressão externa, porque ele está em equilíbrio. Então, vamos manter a pressão constante. Feito isso, sendo a pressão constante, à medida em que eu acrescentar gás dentro da câmara, essa câmara sofrerá uma expansão para poder permitir que a colisão dessas moléculas de gás nas paredes se mantenham da mesma forma como a exterior, ou seja, em nosso cotidiano, a pressão atmosférica. Ele sofre essa expansão assim como o balão. E se você, no seu dia a dia, tentar pressionar o balão, você vai deformá-lo, mas ele retornará ao tamanho original em que ele estava antes da deformação. Então, por exemplo, se eu trouxer para cá e soltar, ele vai tentar voltar ao tamanho original que ele estava com o gás lá dentro. Nós podemos também, quando você libera a ponta do balão, liberar as moléculas de gás que estão lá dentro. Elas começam a escapar e aí a pressão interna do balão vai se tornar menor que a pressão externa e as moléculas vão começar a sair. Aqui, nós também podemos analisar outro tipo de transformação quando o volume é constante. Esse tipo de transformação, nós temos um exemplo de certo modo até perigoso no nosso cotidiano que vem através do uso das panelas de pressão. Por quê? Quando nós temos uma panela de pressão, nós temos um volume fixo ali dentro. E nós colocamos alimentos, nós colocamos água ali dentro para poder cozinhar eles. E aí, o que a gente observa? Vamos colocar uma quantidade de gás aqui dentro. Você tem uma região limitada para esse gás ficar. E o que nós fazemos quando queremos cozinhar alimentos? Aumentamos a temperatura. Então, nós aumentamos a temperatura, aumentamos o grau de agitação dessas moléculas, o que aumenta a temperatura e aumenta a pressão interna. Com o aumento da temperatura, o alimento vai ser cozido, mas a pressão fará com que esta panela sofra com uma força interna cada vez maior. Correndo o risco, caso a panela tenha algum defeito ou nós simplesmente acabamos por esquecer, de gerar uma explosão. Por quê? Porque o material que forma a panela de pressão não é capaz de suportar uma pressão extremamente grande. Então, temos que tomar cuidado quando nós estivermos manuseando uma panela de pressão em casa, porque nós podemos ter o risco de uma explosão devido à pressão extremamente alta dentro da mesma. Outra transformação que nós podemos fazer é através de uma temperatura constante. como é que nós podemos fazer isso? Bom, aqui vamos injetar novamente gás dentro da câmara de uma espécie mais leve. Então, vou injetar uma certa quantidade de gás ali dentro. E o que eu posso fazer aqui? Bom, eu tenho uma certa temperatura, eu tenho uma certa pressão e eu posso tentar alterar o volume que tem essa câmera. Se eu aumentar o volume dessa câmera, o que pode acontecer aqui? Você vai dar mais espaço para essas moléculas se agitarem, para essas moléculas se colidirem. E à medida que elas vão colidir umas com as outras, elas vão tender a gerar mais calor. Mas nós estamos fazendo aqui com uma temperatura que vai ser constante. para que a temperatura seja constante, este experimento deve perder calor para o meio ou absorver calor do meio. Porque nós estamos fazendo um experimento no qual o grau de agitação e o grau de colisão dessas moléculas é diferente. Neste caso aqui, se eu tentar pressionar, o que irá acontecer? A temperatura irá tender a aumentar. e aí, neste caso, o que aconteceu com o nosso controle de calor? Ele começou a retirar calor de dentro da câmara para manter a temperatura constante. Se eu tentar esticar, você vai ter agitação normal dessas moléculas. Então, é uma maneira de poder se observar isso. E no nosso dia a dia, nós podemos fazer um experimento para poder visualizar isso que nós estamos vendo através desse aplicativo. Nós temos através da utilização de uma seringa a possibilidade de observar este efeito. Como? Você tampa uma ponta da seringa e você puxa o êmbolo de dentro dela. Quando você faz isso, você está tentando aumentar o volume ali de dentro da seringa, aumentando o volume, o gás que está lá dentro vai ter uma área maior para poder colidir com as paredes. A tendência é as moléculas desse gás demorarem mais a colidir com as paredes, então a temperatura diminuir. Mas nós podemos também pressionar o êmbolo da seringa contra, vamos dizer assim, o nosso dedo. O que vai acontecer? Nós vamos gerar uma maior pressão dentro da seringa e aí o que deve acontecer para a temperatura permanecer constante? O gás que está dentro da seringa vai perder calor para o meio. Então, através desse aplicativo, nós conseguimos analisar os três tipos de transformações através desta pequena brincadeira, vamos dizer assim, com gases dentro de uma câmara. uma outra opção que este programa nos fornece é quando nós vamos trabalhar com mistura, seja de líquidos, seja de gases. Por exemplo, nós temos uma quantidade específica de gás aqui, que ele se encontra a uma certa temperatura, por exemplo, aqui, 300 Kelvin. O que aconteceria se nós acrescentássemos a este gás outro gás com uma temperatura diferente? Bom, nós vamos ir nas opções avançadas e vamos colocar novas partículas, vamos colocar aqui com uma temperatura maior. Quando a gente fizer isso, o que irá acontecer? A temperatura permanecerá a mesma ou não? Haverá um equilíbrio diretamente quando a gente colocar? a temperatura final será a mesma das moléculas que eu colocar? Nós podemos verificar através deste aplicativo. Então, vamos mudar a espécie do gás. À medida em que eu injeto mais moléculas de gás, a temperatura sofre uma alteração possuindo um valor intermediário entre os valores iniciais do gás lá dentro e do gás que eu acrescentei. este valor vai depender exatamente da quantidade e da temperatura do gás que eu estou acrescentando. Um exemplo que nós vemos em casa é quando durante o café da manhã algumas pessoas misturam no leite frio café quente. Você tem duas substâncias de temperaturas diferentes sendo misturadas e atingindo uma temperatura de equilíbrio intermediária possibilitando você tomar leite com café sem correr riscos de queimar a língua. Bom pessoal, aqui foram alguns exemplos que o aplicativo nos permite trabalhar para poder falar sobre as transformações gasosas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima. e até a próxima.